Num trecho da delação, o Marcelo Aldebrecht disse que foi perguntado sobre o pagamento de propina ao PMDB pela ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, e também pela própria ex-presidente Dilma Rousseff. Glória Vanik vai falar conosco em São Paulo, porque aí, Glória, o Marcelo Aldebrecht disse que contou para Graça Foster e também para a ex-presidente Dilma que a propina no contrato era de quase um bilhão de reais. Mas era para o PMDB, mas chegava também ao PT, né? Pois é, Chico, Ana Paula, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. Olha, segundo a denúncia, esse era um contrato de serviços para a área internacional da Petrobras. Marcelo Aldebrecht disse que se reuniu com Graça Foster, que era presidente da Petrobras, e com Guido Mântega e José Eduardo Cardoso, que eram ministros da Fazenda e da Justiça aqui em São Paulo. Foi numa sala de reuniões deste hotel na Zona Sul de São Paulo que Marcelo Aldebrecht diz ter se encontrado com a então presidente da Petrobras, Graça Foster, em 2012. Ele declarou que para conseguir um contrato de 825 milhões de dólares com a Petrobras, acertou uma propina de 5% do total, 4% para o PMDB e 1% para o PT. Marcelo Aldebrecht disse na delação que Graça Foster tinha ligado para ele, perguntando se era verdade que a empresa estava pagando propina para o PMDB. E que ela e a então presidente da República, Dilma Rousseff, queriam saber quem eram os destinatários. Quando eu coloquei o assunto do PT, eu desarmei tanto ela quanto o Graça, do ponto de vista de que eu desarmei. Apesar de que eu não acho que as duas estavam envolvidas, não sabiam, mas na hora que eu coloquei eu desarmei a questão, como é que elas iam conduzir esse assunto aqui para ver se o partido dela estava envolvido. Um relatório interno da Petrobras alertou o Ministério Público do Rio de Janeiro que denunciou o diretor de contratos da Aldebrecht, Marco Duran. Marcelo Aldebrecht afirma que trocou e-mails pesados com Graça Foster e depois se reuniu com a então presidente Dilma Rousseff. Segundo ele, Dilma disse que ele e Graça teriam que se entender. E então pediu que os ministros da Fazenda e da Justiça à época entrassem na conversa. Vamos ver seguido, José Eduardo Cardoso, resolvem para apoiar vocês nessa relação com Graça. O empresário declarou que levou o então diretor jurídico da Aldebrecht, Maurício Ferro, para um encontro com os ministros à época, da Fazenda, Guido Mântega, e da Justiça, José Eduardo Cardoso. A discussão era para resolver o problema da minha briga com Graça e de como ia resolver o problema do meu executivo. Não se falou da ilicitude do contrato. Quando ele tentou construir, como é que eles me apoiariam? Com uma carta da Graça para aliviar o que tinha ido para o Ministério Público, para aliviar a situação do meu executivo que estava sendo processado no Ministério Público. Bom, esse assunto, por alguma outra razão, por alguma outra razão, que essas coisas eu não me lembro, aí misturou o Lava Jato, você entra tudo, mas acabou não se resolvendo, o contrato foi renegociado, redução de escopo, a gente acabou tendo prejuízo, bom, mas não se resolveu. Marcelo Odebrecht afirma ainda que não sabe quem seriam os destinatários da propina, que não foi possível resolver esse impasse, que as faturas acabaram não sendo pagas e que o contrato foi reduzido de 825 milhões de dólares para 481 milhões. Bom, o PMDB afirma que arrecada recursos de campanha dentro da legislação e está à disposição para esclarecimentos à Justiça. O PT não comentou, Dilma Rousseff diz que nunca manteve relação de amizade ou proximidade com Marcelo Odebrecht, que era uma relação distante e conflituosa e que muitas vezes os pedidos da empresa não foram atendidos em respeito ao interesse público. Acrescenta ainda que é mentira que ela tivesse conhecimento das situações ilegais com Odebrecht e seus dirigentes, integrantes do governo ou aqueles que atuaram na campanha. O ex-ministro José Eduardo Cardoso disse que se reuniu sim com Marcelo Odebrecht para conversar sobre uma questão jurídica e que depois não houve qualquer intervenção. E destaca que não está sendo acusado de nada. A gente não conseguiu contato com Guido Mântega nem com Graça Foster. Chico, Ana Paula e Alexandre Garcia, bom dia para você.